No sítio do pica-pau Fiz de presente pra minha sobrinha E a famosa canjinha Fiz de presente pra minha sobrinha Em meio a festa animada Servi cobradinhas para a criançada Em meio a festa animada Servi cobradinhas para a criançada Quem foi gostou, provou o meu E dos que tudo jamais esqueceu Quem foi gostou, provou o meu E dos que tudo jamais esqueceu No sítio do pica-pau Na festa de narizinho No sítio do pica-pau Na festa de narizinho O baile foi implementado Com muitos doces e salgadinhos O baile foi implementado Com muitos doces e salgadinhos E a famosa canjinha Fiz de presente pra minha sobrinha E a famosa canjinha Fiz de presente pra minha sobrinha Em meio a festa animada Servi cobradinhas para a criançada Em meio a festa animada Servi cobradinhas para a criançada Quem foi gostou, provou o meu E dos que tudo jamais esqueceu Quem foi gostou, provou o meu E dos que tudo jamais esqueceu No sítio do pica-pau Na festa de narizinho No sítio do pica-pau Na festa de narizinho O baile foi implementado Com muitos doces e salgadinhos O baile foi implementado Com muitos doces e salgadinhos E a famosa canjinha Fiz de presente pra minha sobrinha E a famosa canjinha Fiz de presente pra minha sobrinha Em meio a festa animada Servi cobradinhas para a criançada Em meio a festa animada Servi cobradinhas para a criançada Quem foi gostou, provou o meu E dos que tudo jamais esqueceu Quem foi gostou, provou o meu E dos que tudo jamais esqueceu